Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. Assim que os donos entram, o ladrão aparece vestindo calça jeans, camiseta azul e tênis. Com o celular nas mãos, ele se aproxima e entra. De outro ângulo, é possível ver o ladrão já dentro da loja. Ele mostra um revólver para as vítimas e pede as chaves do carro, que estava parado do lado de fora. O assalto aconteceu na manhã de quinta-feira, numa ferragista no Jardim América. Ele chegou e falou a chave do Corolla, a chave do Corolla, e repetiu isso várias vezes. Aí eu já peguei a chave, entreguei para ele. Aí nisso a minha esposa acendeu a luz ali, e aí no que acendeu, ele virou para ela e já mandou ela passar para dentro também. Pegou a bolsa dela, se tinha dinheiro, alguma coisa assim. Aí ela abriu, viu a carteira, pegou a carteira com os documentos dela, mandou a gente lá para o fundo, saiu e puxou as portas. Viu que eu estava entrando, ele já mandou entrar logo e perguntou o que tinha na bolsa, se tinha dinheiro. E eu pedi ele para levar o dinheiro, deixar meus documentos. E ele falou, não, que jogava em... eu jogo lá no fundo. E pegou, assim, ele viu o celular e não pegou. E aí ele me devolveu a bolsa e mandou nós entrar para dentro. Como faz todos os dias, por volta de sete e meia da manhã, o casal chegou, estacionou o carro ali do outro lado da rua, bem naquela sombra da praça, atravessou a rua e veio aqui para abrir a loja. O dono da ferragista abriu e já correu ali para os fundos, que é onde fica o alarme. Ele precisa desativar esse alarme aqui para evitar fazer barulho. Mal ele teve tempo de desativar o alarme, veio andando aqui para o meio da loja, o ladrão já tinha entrado. E foi bem aqui que ele abordou o dono e a mulher dele. Pediu as chaves do carro, o tempo inteiro tranquilo. Pegou também a carteira na bolsa da mulher do dono da ferragista e foi embora. A gente vê nas imagens, né, o momento que ele sai e fecha essa porta aqui de ferro. Agora, a ousadia maior é que na hora de ir embora, ele ainda olha para trás e joga um beijinho, manda um beijinho para os dois, como se fosse para desviar a atenção de quem possivelmente estivesse vendo essa cena e vendo ele sair com as chaves e sair com o carro do casal. Veja na imagem do circuito de segurança. Tamanha confiança e tranquilidade chamaram a atenção das vítimas. Ela agiu muito natural, muito, assim, sabe, muito normal, uma pessoa jovem, né, bem vestido. Achei que poderia ser um cliente, né. Ele estava muito tranquilo, sempre olhando para a gente, ele, hora nenhuma, não falou para a gente não olhar para ele. Começou a falar normal. O carro do casal foi encontrado horas depois numa rua do setor sudoeste. Nada foi levado. Apesar de ter recuperado o veículo, o comerciante se sente desprotegido. Jamais eu imaginei que poderia passar por uma situação de chegar e ficar sem o veículo, sem qualquer objeto da empresa. A gente fica apreensível, né, assim, porque eu peguei o carro, mas e que segurança que eu tenho, né, daqui para frente? Então, assim, é uma situação complicada e apreensível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.